Hoje vamos contar uma história, a história de um destino que vivencia um novo momento. Bem-vindo ao Destino Itá, um local turístico que a partir de agora está preparado para atender também ao turismo sensorial. Eu acho que a palavra do dia é gratidão por tudo que a gente vivenciou, por todos esses momentos e principalmente por ter uma cidade inteira disposta a tornar a viagem inesquecível. Aldemara é designer de experiências sensoriais no turismo e ajudou Itá a se preparar através da Ajetur para receber o primeiro grupo de viajantes com pessoas cegas e com baixa visão de sua história. A gente não constrói um roteiro sozinho, ele é feito por várias etapas. Então a importância do destino, que não é apenas os pontos turísticos, o que vai ser visitado, mas sim a integração com o local. Os viajantes que estão no grupo, que vieram comigo, sempre vivem essa proposta. Porque eu entendo o turismo como um impacto social para quem visita e para quem recebe. E Itá, mais do que nunca, mostrou que é capaz de receber extremamente bem. Não é só a capital do paraíso, como o nome diz, mas é a capital do acolhimento, de receber bem o modelo Itá, de como fazer você se sentir em casa, de você vivenciar uma experiência tão intensa que a vontade é de ficar ou de voltar em breve. Acho que Itá nunca mais será a mesma, depois da vinda dessa turma doida e de deficientes visuais. Mas uma experiência muito legal, porque a gente pôde interagir em todos os ambientes que a gente foi, conhecer pessoas maravilhosas, a cidade toda muito acolhedora, o pessoal muito disponível para colaborar. Foi muito bom, muito bom mesmo. A visita desse grupo representa um marco para a história do nosso destino. Essa experiência que nós tivemos, que gerou um pouco de preocupação no início, ela acabou provando para nós mesmos, para todo o pessoal envolvido, que a gente está preparado mesmo para receber esse tipo de público. E que venham sempre, eles vão ser sempre bem recebidos aqui. Então, ficamos muito felizes, foi um trabalho intenso de organização. Aprendemos muito com esse pessoal e está abrindo as portas para o turismo sensorial em grande estilo, trabalhando também com a questão da inclusão social. E eu acredito que os resultados foram maravilhosos. O Grupo Viajante com Pessoas de São Paulo e Curitiba passou três dias em Itá para um roteiro especial, com experiências sensoriais. Tudo iniciou com o acolhimento da hospedagem, um hotel preparado para recebê-los, ajudá-los e serví-los em suas diferentes necessidades. Então, foi tudo de bom. No momento em que a gente sabia que iam recebê-los, gerou um pouquinho de aquela ansiedade, enfim. Mas depois, correu tudo bem. Eles são extremamente queridos, lindos, são pessoas carinhosas, extrovertidas. Enfim, foi tudo de bom. O roteiro turístico sensorial contemplou várias atrações do destino Itá, incluindo passeios, locais para alimentação e eventos especiais. No restaurante Império das Carnes, eles foram servidos com atenção pela equipe e degustaram de comidas típicas do sul do Brasil. A primeira visita os presenteou com conhecimento sobre a cidade de Itá e sua história. Através do ouvir e do toque das mãos, foi possível conhecer a história da cidade, que renasceu após a implantação da usina hidrelétrica. Mas você poder fazer uma exploração tátil, tendo a noção da largura do rio e o quão largo é, e quão extenso é o lago que se formou, usando como referência a barragem, que é mais de 120 metros de altura, 800 metros de comprimento, 400 metros de largura. Então, faz com que a gente tenha uma noção melhor nessa exploração tátil. O fato deles estarem tocando, sentindo um pouco do nosso trabalho, o que a gente faz aqui, e que vieram de tão longe para conhecer a nossa cidade, isso não tem preço, é maravilhoso. Algum tempo já se passou, desde que a história do nosso destino começou a ser reescrita. E desde então, nasceram muitas outras histórias no entorno do lago de Itá. Uma delas é a plantação de mirtilos, tão inédita para essa região do Brasil. E esse foi um dos momentos mais especiais para o grupo, a participação da colheita e festa do mirtilo. Como convidados especiais, eles foram convocados a viver a colheita sensorial. Eu tenho que olhar o cacho, observar a que está mais macia e a que sondurinha, para que eu possa colher. E assim eles realizaram a colheita sensorial de mirtilo. E prestigiaram a festa com música, comidas e bebidas à base de mirtilo. Muito feliz. Eu recebi algumas informações, depoimentos, que me animaram muito. Que me deixam realmente muito feliz. Foram momentos inesquecíveis proporcionados aos viajantes, turistas de Itá e convidados especiais que prestigiaram o evento. Foi muito, até um pouco comovente, quando se percebeu que as pessoas têm visão fazendo a colheita da fruta. É uma coisa nova, uma coisa diferente que se traz para a região. Além do mirtilo também ser uma planta diferenciada, que só existe em poucos municípios. Aqui na região, que eu sei, só existe em Itá. E depois o mais próximo é em Bom Retiro. Então isso é muito bom. Bom para a região, bom para o município de Itá. E bom para a gente que tem uma parceria. Um novo dia amanheceu e, com ele, o cuidado de todos com os viajantes especiais. Após o café da manhã no Hotel Itaparque, a visita ao caminhão que guarda as memórias da construção da usina foi realizada. Pelo tato, eles sentiram e conheceram a dimensão de algo que representa a nova história da cidade. Já nas ruas centrais, o grupo visitou os marcos principais, mirantes e casas de memórias e cultura que guardam objetos e histórias das famílias itaenses. No recanto dos balseiros, eles degustaram de comida típica italiana e alemã. E que refeição eles fizeram. O local se preparou para servi-los em suas condições, além de apresentar todo o resgate histórico dos balseiros, atividade fundamental para a cidade antes da construção da usina. E, por falar em usina, muita alegria estava reservada para um importante momento do roteiro, a visita ao lago através do barco Capitão Itá. O passeio do barco, a minha ideia era fazer uma curadoria do roteiro que tivesse um impacto muito grande para quem nos recebe e para quem está visitando. Então foi pensado que exatamente quando nós estivéssemos com o barco entre a divisa do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, nós tivéssemos um brinde com um vinho de Santa Catarina e naquele momento nós teríamos o som do brinde, as águas da represa, o visual sendo descrito e todos a bordo para celebrar o estado de Santa Catarina, que é meu estado também, e o Rio Grande do Sul de mãos dadas no momento de inclusão de lazer e de muita alegria de todos os participantes. E essa oficialidade, quem está atento, viva! Tchins! 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 Nesse clima de alegria, a noite encerrou com um rodízio de pizzas nas Sabores do Sul. Um lugar ao ar livre que os deixou encantados. Nossos viajantes viveram experiências sensoriais únicas em três dias na capital do Paraíso. Nossos viajantes viveram experiências sensoriais únicas em três dias na capital do Paraíso. O que eles deixaram como herança para Itá foi ainda mais especial. Histórias de superação, de gratidão, de vida e muita fé. Itá agora está preparada para o turismo sensorial no Brasil. Eu sempre acho que todos os dias é um novo tempo, porque a gente tem as duas palavras básicas, do extraordinário e do ordinário. O ordinário a gente tem todos os dias. E o extraordinário, um exemplo é hoje. Outro exemplo é amanhã, com o início do encontro dos motorvons. Então, e assim sucessivamente, temos um calendário farto. Então, esse é novamente um novo tempo. Esse povo que eu falo são verdadeiros seres humanos. São coisas que você, muitas vezes, passa despercebidos. Então, é um valor muito grande. Eu fico muito emocionado. Eu gosto de pessoas. Eu sempre falo, eu me criei. Meu pai sempre foi festeiro. Eu gosto de reunião, eu gosto de gente, eu gosto do calor humano. Então, para mim, está sendo muito maravilhoso. Pelo acolhimento que a gente teve das pessoas, que são muito acolhedoras, muito queridas. Receberam a gente de braços abertos. Em cada lugar que a gente chegou, a gente foi muito bem recebido. Muito. Mais do que isso, é impossível, né? Então, a gente fica muito agradecido a vocês, pelo acolhimento. Por todos os lugares que a gente foi. Olha, foram três dias inesquecíveis. Tanto pela atenção das pessoas, da infraestrutura que a gente teve acesso. Quanto por todo o planejamento anterior. Todo o cuidado da Audi, né? Em orientar o pessoal. E também informar o que a gente teria acesso. Porque as pessoas pensam assim. Ah, é cego? Coitado. Ele não vê, né? E a Mara, a Audi, a Audi Mara Veronese, me ensinou, me ajudou a ampliar o meu horizonte. Enxergar lá longe. E conhecer esse povo maravilhoso, esse lugar lindo. Colher metilo, que é conhecida como blueberry, né? E que eu vou degustar lá em casa, porque eu consegui colher 415 gramas. E a Mara, a Audi 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 Mara, a